Partindo agora para a segunda aula de Metabolismo Energético, seguindo os processos heterotróficos, vamos falar agora da respiração celular. A respiração celular, em relação à fermentação, já tem uma grande diferença básica. Qual é? A respiração celular é um processo de oxidação completa da glicose. Por que completa? A glicose é uma molécula orgânica. E quando ela for oxidada no processo da respiração, ela originará moléculas inorgânicas. Como as moléculas inorgânicas se caracterizam por não ter cadeias de carbono, não existe ligação química entre o carbono que armazena energia, mas para ser oxidada no final do processo. Um exemplo disso aqui é você pegar uma molécula de glicose e, ao oxidar, gerar gás carbônico e água. Então, não tem como mais o nosso organismo conseguir obter energia a partir daqueles elementos químicos inorgânicos, por isso a oxidação é considerada completa da glicose quando falamos de respiração celular. A respiração celular, ela pode ser um processo aeróbico, como também pode ser um processo anaeróbico. O mais comum, de aparecer nas provas de vocês, o mais comum de acontecer com seres vivos, é que o processo da respiração celular seja um processo aeróbico e tenha o oxigênio presente nele. Porém, alguns seres vivos fazem a respiração celular também, mas sem utilizar oxigênio. Em vez de utilizar oxigênio, eles usam outros gases ou outros elementos químicos, como o gás enxofre ou o nitrato. E aí, com a utilização desses caras, conseguem fazer os processos que deveriam fazer também. Eu vou falar agora o papel desses caras, mas depois, com calma, repito para vocês. O papel do oxigênio, do enxofre ou do nitrogênio, na respiração celular, tanto faz ser aeróbica ou anaeróbica, é a mesma. Esses caras são os aceptores finais de elétrons. Os elétrons são mandados a esses caras, no final do processo, para evitar a acidose celular. Excesso de íons H+, soltos no meio, como a gente vai começar a ver agora no processo. Beleza? Gente, olha só. A respiração celular é dividida em três etapas principais. A primeira dela é semelhante à fermentação. Como não tem tanta diferença, eu vou passar por ela mais rapidinho. Esse processo chama-se glicólise. A glicólise é um processo citoplasmático, que geralmente ocorre no citosol da célula, que é a parte do citoplasma que fica entre as organelas. E na glicólise, a molécula de glicose é oxidada em dois momentos diferentes. O primeiro momento demanda a energia da célula. Para cada glicose quebrada, são consumidos duas moléculas de ATP. O ATP consumido dá energia para que uma molécula de glicose gerem duas moléculas de gliceroldeído 3-fosfato, um composto intermediário. Quando o gliceroldeído for oxidado ao piruvato, a oxidação de gliceroldeído a piruvato acaba gerando como consequência final quatro moléculas de ATP. Só que essa segunda via metabólica aqui, que está representada na glicólise, além de formar ATP, tem uma outra característica importante. Qual é? Como o gliceroldeído origina o piruvato, acaba perdendo hidrogênios para a solução. E o problema é que quando você perde hidrogênios para a solução, o meio pode ficar ácido. Para que o meio não fique ácido, para nos salvar e evitar uma acidose celular, que nos levaria à morte, moléculas que se armem como aceptoras intermediárias de hidrogênio, as coenzimas de ósseo redução, vêm nos ajudar. Nesse caso, o dinocleotígio de nicotinamida adenina, o NAD. Quando esse cara pega os hidrogênios, ele acaba se reduzindo. E a redução do NAD acaba nos salvando, porque evita que o meio fique ácido. Então, o NAD é formado para evitar a acidose, quando o gliceroldeído é transformado em piruvato. A glicólise dá o saldo energético para a célula de dois ATP's. Dois ATP's. E o terceiro produto final que a glicólise nos gera é o piruvato. Dois NADs reduzidos, dois piruvatos e dois ATP's por glicose quebrada durante a glicólise. Esse é o início do processo. Mas a oxidação é completa. Então, o piruvato vai continuar sendo oxidado. Só que a oxidação do piruvato não ocorre no citosol. Ela ocorre no interior de uma organela citoplasmática presente nos seres eucariontes. Que organela é essa? A mitocôndria. A principal função da mitocôndria é concluir a oxidação da glicose, que começou no citosol da célula, na glicólise. Então, o piruvato tem que atravessar a membrana, a dupla membrana da mitocôndria, a mitocôndria tem duas camadas de membrana envolvendo ela. E quando o piruvato invade a membrana, ele vai ser oxidado. Ele vai sofrer uma descarbonização. Ou seja, a molécula de piruvato vai perder carbono dela. Agora, o piruvato, então, ao perder carbono, acaba gerando um composto de nome acetil. Para o piruvato da origem ao acetil, uma molécula de gás carbônico é formada. Gás carbônico? Para que serve ele na respiração? É o gás que você inspira, é o gás que a sua célula excreta, quando acaba o processo. É uma sobra metabólica, esse cara não vai ser reutilizado, não. Gás carbônico formado, um abraço para ele, para a remota da célula. Além do gás carbônico, também sobe hidrogênios. E nós já sabemos que quando sobe hidrogênio na célula, quem vem lhe salvar é uma coenzima de óxido de redução. O NAD, que pega os hidrogênios e os prótons, que sobram da quebra, e acaba virando um NAD reduzido. Esse cara aqui, e o gás carbônico, são produtos fundamentais para a formação do acetil, que vai continuar a respiração celular. Então, a primeira fase, a glicólise. A glicose é o que se dá no piruvato, no citosol da célula, formando duas moléculas de ATP, dois piruvatos e dois NADs reduzidos. O piruvato tem várias membranas da mitocôndria, sofre descarbonização, perde um carbono para o gás carbônico, que vai ser excretado. E também perde hidrogênios, sofre desidrogenação. Esses hidrogênios são capturados pelo NAD e o piruvato é transformado em acetil. Só para ficar claro na nossa observação, o piruvato é um elemento químico de três carbonos. O acetil é um elemento químico de dois carbonos. Lembrem que foram dois piruvatos que entraram na mitocôndria. Cada piruvato formou um acetil. E o piruvato vem inicialmente da glicose, uma exose, uma molécula de seis carbonos em sua fórmula química. O gliceroneído, por curiosidade, tem três carbonos ali também. Beleza, gente? Então, a respiração celular tem na primeira fase a glicólise. Tudo bem? Beleza. 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 Beleza.